Fala, meus amores! Olha só, nesse vídeo de hoje, eu vim te mostrar, eu comprei três ações na prática e eu vim te mostrar como é simples muitas vezes mexer aqui na corretora e também com taxa zero, tá bom? Por que, Catochi? Muita gente fala assim pra mim, Carol, como é que eu faço? Carol, dá pra comprar com 50 reais? Carol, dá pra comprar com 30 reais? E dá! A bolsa não é um investimento pra rico e você aí já pode começar a investir na bolsa com 15, 20, 30 reais e já é um começo, meu amor. Primeira empresa que eu vou comprar aqui pra vocês, gente, é Itaúsa. Itaúsa é aquela empresa que eu não tiro da carteira, eu, Carol, não é recomendação. Ela é uma holding, gente, todo mundo sabe a Itaúsa, né? Ela tem Duratex, ela tem Alpagartas, é uma empresa muito consolidada e paga bons dividendos, Catochi. Então, é coisa boa, já coloca aí, ó, dividendos. Entendeu? Então, nós sempre trazemos aqui os indicadores fundamentalistas das empresas, que é importante quando você for sócio ou sócia da empresa, tá bom, gente? Coloca, por favor, menino de ouro, na tela. Da Itaúsa, PL 12,72, LPA 081, o ROIC dela de 12,49%, liquidez corrente de 2,32, a margem líquida de 125,07%, PVP 1,60, pagou aí nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,43, tem um ROE de 12,56, dívida bruta sobre o patrimônio de 0,09 e a margem bruta de 28,31%, volta pra mim, menino de ouro. Está aí, estão aí, né, Catochi? Os indicadores da Itaúsa pra você. Antes da gente falar a segunda empresa, pessoal, faz o seguinte, dá um like, como é que é que você fala, Catochi? Like esperto! Porque já virou moda no nosso canal esse seu like esperto. E, meu amor, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo pra gente trazer mais pra você. Então coloca a hashtag eu gosto, ok, Catochi? Lá embaixo, hashtag eu gosto, pra gente saber. Segunda empresa que a gente vai comprar hoje é a Magazine Luiza. Nós não temos o que falar, né, Luiza Trajano? Um grande beijo, se você quiser dividir um pouquinho da sua grana, do seu money com a gente, nós estamos aceitando, né, André Dias? Certeza! Absoluta! Magazine Luiza tem 900 lojas físicas, é uma empresa, gente. Eu, quando peço alguma coisa, a Magalu entrega rápido. É uma empresa que tem um ótimo e-commerce, tem tecnologia avançada, eles estão muito bem, estão numa fase muito boa e é lucro atrás de lucro, né, André? A Magazine Luiza, ela é uma empresa muito consolidada, né, tem se mostrado a cada dia e começou pequenininha e, ó, agora já virou um, né, um belíssimo de um iate. Vamos trazer também os indicativos da Magalu, coloca aí na tela, menino de ouro. PL de 478,32, LPA 0,05, ROIC 9,06%, líquidez corrente 1,34%, margem líquida de 1,33%, P sobre VP 22,06%, entregou nos últimos 12 meses um dividendinho de 0,20%, tem um ROE de 4,61%, margem bruta de 26,91% e dívida bruta sobre patrimônio de 0,23%, indicando que a empresa está tranquila, não tem, está com as dívidas equilibradas. Pessoal, mas aí, ai, Carol, a Magazine Luiza não entregou muitos dividendos nos últimos 12 meses. Gente, a Magazine Luiza teve uma baita valorização, às vezes tem que olhar a empresa que tem valorização e a empresa que tem, que entrega bons dividendos, tá bom? Antes da gente falar terceira empresa, meu menino de ouro, meu Catoche, posso falar meu Catoche, que é meu, se eu ciumento, coloca aí pro pessoal se inscrever no nosso canal, pede pra eles. E aí, ó, tá vendo esse botão aqui que eu estou mostrando? Você aperta esse botão de inscrever no canal e tem o sininho pra você ser notificado para receber as novidades da belíssima riqueza em dias. Olha o menino de ouro aí, hã? Terceira empresa que eu comprei é a Petrobras. No Brasil, ela detém aí no setor o monopólio e ela é uma das maiores empresas de produção de petróleo. Mas tem o dedo do Estado, é importante saber disso também. Jair Bolsonaro fez uma declaração esses dias aí, né? E fez com que os investidores achassem que pode ser arriscado investir na Petrobras. Gente, então a gente traz aqui fatos e argumentos, porque é importante que você saiba todos os lados da empresa. Coloca na tela, Catoche, a notícia do nosso presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras. E agora, vamos à parte dos indicadores fundamentalistas que a gente traz aqui, né, Catoche, mastigadinho pra você já saber. Na tela aí pra vocês, os indicadores da Petrobras. O PL de menos 8,56. LPA menos 3,42. ROIC menos 3,69%. A liquidez corrente de 1,08. Margem líquida de menos 16%. P sobre VP de 1,54. Entregou nos últimos 12 meses um dividend yield de 1,51. Tem um ROE de menos 18,01. Dívida bruta sobre o patrimônio 1,81. E a margem bruta de 43,27%. E como a gente falou, Catoche, que aqui a gente fala e faz. A gente cumpre. A gente fala, faz e cumpre. Nós vamos mostrar pra vocês comprando na prática através da Toro. Vocês me pediam muito. Carol, eu quero uma corretora taxa zero, com bom atendimento. E eu trouxe aqui pra vocês. Pessoal, a Toro, ela tem cashback, parte, né? Ela te devolve uma parte do dinheiro, você que investe em fundos. Então, ela tem um cashback bacana, muito interessante. Atendimento via WhatsApp, pra quando você ficar perdido, perdida, você ter atendimento. E é corretagem zero. Plataforma simples de mexer. Vocês vão ver aí que é tranquilo, tá bom? Carol, quero abrir minha conta na Toro. Tem o link, é só clicar no link da descrição, meu amor. Vai lá, abre sua conta gratuitamente. Digital pelo celular é muito simples, tá bom? Não é nenhum bicho de sete cabeças. Larga de ser preguiçoso, preguiçosa e já faça isso pra começar a investir. Certo, Catoche? É isso aí. E agora? É isso aí. Tentei no Daltão. Não dá, gente. Vamos ao passo a passo das compras, das ações aí na prática pra te ajudar, meu amor. E como dito, agora na prática, né Catoche? A gente vem aqui mostrar pra você que não é impossível, meu amor, investir na Bolsa. Então a gente clicou aqui em Bolsa, certo? E aí Catoche, abre essa página aqui. Oportunidades, explore o mercado. E é uma beleza explorar o mercado. Nós vamos explorar o mercado. Tem análises em destaques aqui pra vocês, pessoal. A Toro faz um relatório muito bacana pra você saber direitinho sobre as empresas. E aí a gente vai colocar o quê? Buscar por ativos. Já tem alguns ativos aqui embaixo, mas só pra você entender, meu amor, vamos colocar nesse buscar ativos Magazine Luiza. Então você vai lá, digita Magazine aqui e já vai buscar. Olha que bacana o que a Toro faz. Quando você vai comprar no fracionado, ou seja, Carol, eu não vou comprar o lote todo, não vou comprar sem ações, eu vou comprar no fracionado. Beleza. A Toro já coloca aqui pra você o F no final. E aí a gente vê aqui o preço do ativo, você pode ver a análise completa. Se você quiser, você vem aqui simplesmente comprar, pessoal. Aqui do lado, vamos supor, tá, gente, que você queira comprar, você fez o cálculo, você falou, pô, vou comprar cinco ações da Magalu. Carol, vale a pena? Vale. Vamos começar lá, né? A investir. Se eu coloquei aqui, olha lá, gente, investimento aproximado de 150 reais, eu compro seis ações da Magalu, que tá agora, né? Pode mudar, mas agora, nesse momento, está 24,91. O que que eu vou fazer? Eu venho aqui embaixo, já sei a quantidade de ações que eu tenho, o preço, vou colocar continuar pra revisão, olha lá pra você, né, conferir, tem aí, faz, né, confere, né, Catochi, porque você uma vez errou, você ficou triste, não foi, Catochi? Toma cuidado, gente, na hora de comprar a ação. Olhou, conferiu, corretagem da Toro zero, grátis, e aí você confirma o seu investimento, confere a ordem de compra, já aparece na tela, compramos a nossa, somos sócios da Luísa Trajano, certo? Porque nós não estamos fracos também, não. Aí, nós vamos comprar um pouquinho de outra ação que a gente falou aqui hoje, então a gente vai voltar lá pra bolsa, agora a gente vai voltar, porque a gente vai comprar a nossa segunda ação que a gente citou, então a gente vem aqui de novo, voltou lá, né, pra bolsa, explore o mercado. Coisa boa é explorar o mercado, né? Vamos vir aqui de novo, pessoal, busca lá pelo ativo, sempre tem que, Carol, vou comprar cinco ações Itaúsa, lembra do F no final, que é mercado fracionário. Então eu coloco lá ITSA4, que é a sigla da Itaúsa, caso você tenha dúvida, pode colocar, né, pesquisa aí na internet que tem, F, já aparece aqui pra mim, a ação da Itaúsa nesse momento custando R$10,28 e eu coloco aqui em comprar. Não tem segredo, menino de ouro, não tem. Aí, Catochinho, vamos supor que eu quero comprar aqui, eu vou colocar R$62,00, né, porque tá R$10,00 eu quero comprar seis ações, tá R$10,29, eu quero comprar seis ações. Vou gastar aqui R$62,00, pessoal. R$62,00 você vira sós da Itaúsa com seis ações. Venho aqui embaixo, continuo pra revisão, olha bem lá, né, fez a sua compra, corretagem zero, grátis, total aproximado, tá aqui, você vai lá e coloca confirmar investimento. Ordem enviada com sucesso, isso é importante você olhar, por quê? Mostra que você fez a compra e que tá tudo certo, você virou sócio aí da nossa grande querida Itaúsa. Aí, nós vamos comprar o nosso terceiro ativo, que é a Petrobras, ok, pessoal? no mercado fracionário. Vamos colocar aqui em buscar ativos e vamos colocar aí a sigla da Petrobras, Petri 4, como eu falei, fracionários, lembrem sempre, tem o F aqui, já tá aqui, Petrobras hoje caiu, né, vamos comprar, dá pra comprar cinco ações? Dá pra comprar cinco ações, então a gente vem aqui, olha lá, né, posso colocar mais um pouquinho, que aqui eu vou comprar duas ações, três, quatro, cinco ações da Petrobras, pessoal. Aí, você vai lá, como a gente fez com as outras, continuar para revisão, você veja o valor, corretagem zero e confirma o seu investimento. Ordem de compra enviada com sucesso, ok, pessoal? Então, a gente vê aqui, volta pra mim aqui, Catochinho. Bom, gente, comenta aqui embaixo com a gente, você aí já investe em alguma dessas ações, comenta com a gente. Se tiver dúvidas, lembrem, esse canal é pra você, tá bom? Tudo que a gente faz aqui é pra você. E, menino de ouro, vamos deixar um card aqui ensinando vocês passo a passo como abrir a conta na corretora Toro, tá bom, gente? Tem dúvida? Já clica aqui no card, já vai lá ver e abre a conta. Não tem mais desculpas, ok? Combinado, é isso por hoje. Ó, beijo de luz, eu sempre falo, vou a Brasil e fiquem com Deus até o próximo vídeo.